Música 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 Se namorando fosse bom, me sentava assim, como de nada estava em casa Se namorando fosse bom, eu vivia em silêncio e meu favor não avalava Música 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 Mais da mulher que me fazia, eu só vi toda essa filha sou solteira é um esquerdo Eu tô voltado no dinheiro, pego um monte no solteiro Na mão eu sou da problema Se namorar fosse bom, eu vivia Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio A mulherada tá de casa Se namorar fosse bom, eu vivia E aí? Se namorar fosse bom, eu vivia Se me negou, eu vivia E aí? Se namorar fosse bom, eu vivia